O juramento do problema é dito, registrar a presença do meu amigo Aguilar Pinheiro, que muito me honra, meu Aguilar, e a minha amiga, bem-vinda. Muito obrigado pela presença de vocês. Então esse é um momento importante, e para a anuência da presidente eu gostaria de conduzir o juramento acadêmico. Com a mão direita, por favor. Prometo trabalhar. Prometo trabalhar. Para a grandeza e prosperidade da Academia Mineira de Belas Artes. Cumprir fielmente as disposições estatutárias. Selar pelos bens da instituição. Prestigiá-la. E concorrer para a elevação do seu conceito. E concorrer para a elevação do seu conceito. Prometo também. Prometo também. Manter inextinguível. Manter inextinguível. O facho das belas artes. O facho das belas artes. Muito obrigado. Tchau, tchau. Por favor. Tchau, tchau. Obrigado.